Boa tarde, meu povo, eu sou Vitor Gomes e chego com o programa do Candangão pra você com informação importante. Você vem acompanhando aqui na TV Brasília a repercussão do decreto do governador Ibanez Rocha sobre aglomerações, não é, por conta do coronavírus. Estamos todos em alerta para a rodada do fim de semana. A federação ainda não bateu um martelo, mas pelo que nós conseguimos apurar, a rodada deverá acontecer sim com portões fechados. E o Gama irá decidir se joga com portões fechados no domingo ou vai adiar a partida contra o Real para a próxima terça-feira. O único jogo com torcida nessa rodada será a Formosa e Brasiliense. Isso vai ser lá no estado de Goiás, na cidade de Formosa, então o decreto do governador não interfere por lá. Mas vamos falar da competição, os jogadores da defesa do Real estão felizes, viu, porque eles marcaram gols contra a Unaí e recuperaram aquela garra toda para seguir aí na temporada e enfrentar o Gama. Vamos ver. Então, a gente treina, trabalha todos os dias para isso, né, porque a gente não sabe quando é que vai aparecer uma oportunidade, né. Então, a gente, não é só os atacantes que fazem gol, meias, laterais, zagueiros. Então, eu tive a felicidade do goleiro sair errado e roubei a bola e consegui fazer um chute que, pretensiosamente, era para ser um cruzamento, mas saiu um gol, um golaço de cobertura, né. Verdade, cara, é, não sou muito de fazer gol, mas Deus abençoa o último jogo, serve para dar confiança, porque sabemos que o próximo jogo vai ser um jogo muito difícil, então fazer um gol numa partida antes é muito bom, mas já passou, pensar agora no Gama, se preparar bem que vai ser uma pedreira lá. Pois é, e vamos de gols bonitos? A gente fez uma seleção para você apreciar pinturas na sua tela. Quem abre a nossa lista é Júlio Lima, do Gama, com essa arrancada e um chutaço sem chances para o goleiro. Gol! João Dideus, do Formosa, também aparece duas vezes por aqui. Cabeçada no ângulo, também vale, né, Neto Baiano? Arrancada de Douglas Rato, assistência e gol de Everton na coletividade. O gol de Sandro, do Real, não pode ficar de fora. Golaço esse do Sandro, hein? E olha, Douglas, maestro pifador, é do Jacaré. O Brasiliense contratou o meia Douglas, que jogou em diversas equipes, com destaque, né, para o Corinthians. Olha a imagem dele na época de Corinthians. Também jogou no Grêmio, como a gente pode ver também aí nas imagens. E em outras tantas equipes, né? Ele já está em Brasília, mas ainda não vai estrear. Ainda não jogou nesse ano, está sem ritmo aí. Lembrando que o Douglas está com 38 anos. E a última equipe dele foi o Havaí, time que foi rebaixado no Campeonato Brasileiro do ano passado. Então, vamos ver pifador apenas na fase final do Candangão. E a gente volta a falar, a comentar um pouquinho para vocês, sobre essa questão dos esportes aqui no Distrito Federal. Vai ter jogo, né? Pelo menos, por enquanto, está mantida aí a rodada do futebol feminino, brasileirão feminino, a equipe do Minas, as Minas, recebem a Ponte Preta no Bezerrão no sábado. Por enquanto, o jogo está mantido. Ainda não se sabe, né, se eles vão abrir ali para um número de até 100 torcedores, porque é o número que o governo, o governador, com o decreto, liberou. Números de torcedores acima de 100 não estão liberados. Por isso, também, o alerta na rodada. E amanhã, a gente traz todas as informações para vocês concretas a respeito dessa rodada, né? Na sexta-feira, já vai estar tudo decidido. A gente fica por aqui com o nosso programa. E, como eu disse, amanhã a gente volta para atualizar vocês com todas as informações do Candangão colado no Jornal Local, viu? Valeu!